E agora a gente muda de assunto para falar de economia, gente. Mesmo com a crise econômica que atinge o país aí nesse momento, a redução do poder de compra dos brasileiros e os juros cada vez mais altos, a proporção de famílias brasileiras endividadas caiu bastante, viu? Isso de 2013 para cá. Júnior é empresário em Rio Preto e conta que por quatro anos ficou com o nome restrito. Ele assumiu algumas dívidas que foram se acumulando e ele não conseguia mais pagar. Primeiro que eu tive que refazer todos os meus cálculos, gastos, desde alguns passeios, algumas compras desnecessárias, alguma coisa assim. Pensando, recalculando, dá para sair da dívida, sim. Júnior faz parte de uma estatística que mostra a queda no número de famílias endividadas no país. A proporção caiu de 62% em 2013 para 58% em junho deste ano. Uma das explicações é que com o aumento no desemprego e os juros lá em cima, as famílias brasileiras perderam a confiança na economia. E olha só como é que ficam as ruas aqui no comércio central da cidade, praticamente vazias. A crise também contribuiu para este sumiço do consumidor nas lojas. O presidente do SimComércio de Rio Preto diz que o poder de compra das famílias caiu bastante. Consequentemente, caíram também as dívidas. A queda da renda da família fez com que simplesmente ela se preocupasse em não fazer novas dívidas, fazendo o pagamento das dívidas que já tinham, para poder ter um crédito para suas compras ao final do ano. Sandra tem um escritório de contabilidade. Ela cuida da parte financeira de várias empresas em Rio Preto. E diz que o número de mal pagadores caiu sim, mas o faturamento acompanhou essa queda. O poder aquisitivo dos consumidores, eles estão menores, devido ao desemprego, devido ao atraso de salários que as empresas estão passando por dificuldade, elas atrasam os salários dos funcionários. E eles não conseguem honrar. Comprando menos, a inadimplência realmente diminui no mercado. Nós acreditamos que com o 13º, as famílias vão fazer os pagamentos das suas dívidas, abrindo um crédito onde elas vão novamente fazer suas compras para ter um bom fim de ano.